Essas são as cities mais raras do Minecraft de todos os tempos. Vamos ver quais são reais ou falsas. Começando com essa city aqui, que parece totalmente normal, acredito eu. Mas, na verdade, ela tem uma coisa em comum. Como vocês estão vendo aqui, as cavernas se repetem. Tá bom, isso aqui já começou meio estranho. Se a gente vier aqui reto, vocês podem perceber que as cavernas não acabam. Agora, vamos dar uma descida aqui no espectador pra ver o que tá acontecendo. Ok? Cara, olha o tamanho disso aqui. O tanto de coisa que se repete, que se repete em todo o lugar. E o mais interessante é que eu acabei de ver diamante aqui. Então, você pode coletar diamantes infinitos praticamente, cara. É muito legal isso. Olha só isso aqui. Essas cavernas aqui repetem também. Aqui também logo se repete tudo. E o mais legal é que se a gente vier, acho que pra cá sim, a gente consegue... Olha só o túnel que isso aqui cria. Olha só isso aqui. É um túnel feito de minérios. Ou então aqui, ó. Uma região plana de 3x3. Na qual a gente pode ficar andando aqui infinitamente até o fim do mundo, cara. E se a gente vier mais pra cá... Ó, tudo se repete aqui também. Aqui, acho que tem uma outra caverna. Deixa eu dar uma olhada. É, é isso mesmo. Tem uma outra caverninha aqui, onde a gente pode ficar andando infinitamente. Ali do outro lado tem mais. Se liga nisso. Olha o tanto de lava que tem aqui. Tem muita coisa. Vamos ver. Aqui mais uma caverna infinita. Um pouquinho mais plana. Enfim, essa seed aqui, ela é totalmente bugadona. Ok, temos aqui um vídeo de 25 seeds pra 1.20. E vamos dar uma olhada nessa seed aqui. E portal frames have a 10% chance of spawning with an eye. Meaning that portals can spawning with just a single one or even a full set. Pera o quê? Não, 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 não. Pera, pera. Tem só uma parte do portal preenchida. A seed, ela tem esse bug mesmo. Isso aqui não faz sentido. Vamos dar uma olhada. Então, vamos criar aqui o nosso primeiro mundo. A gente nasceu em cima dessa árvore aqui. E já vamos procurar pela Stronghold. A Stronghold não tá muito perto. Mas vamos teleportar pra lá. Ok, agora a gente pode dar um game modo espectador aqui. E parece que não. Essa seed aqui, ela não funciona. Parece que essa seed aqui realmente é fake. Como vocês podem ver. O portal tá aqui bonitinho. Com apenas um olho. E sem bug nenhum. Agora vamos dar uma olhada nessa seed que parece ser uma seed de mansão, cara. As mansões geralmente não são as coisas mais altas. Mas nesse caso, é completamente errado. E você praticamente pode cair se você tentar fugir da mansão. Então, vamos dar uma olhada nessa seed muito boa, véi. Então, bora criar esse mundo. E vamos ver no que vai dar. Ok, então a gente nasceu bem aqui. Não sei se a gente virar um pouquinho pra cá. Cara, se liga nisso daqui. Olha que estranho. Parece que uma parte dessa montanha aqui corta a parte de baixo da mansão. Olha só. Parece que a gente tem uma farm de pedra. Isso aqui é totalmente estranho. Vamos dar uma olhada aqui em cima. Vamos ver se o teto realmente é cortado. Aqui, eu acho que é o limite do mundo, quase. Aqui os blocos já começam a ter umas bugadas boas. E se a gente apertar o F3 aqui, a gente já tá na camada dos 260. Parece que a entrada da mansão é por aqui. Se eu vier aqui na extremidade da mansão, daria de cara com isso daqui. Olha o tamanho disso, a altura disso aqui. Pelo menos tem um mago ali embaixo que eu posso pular. Vamos ver se eu vou acertar. Boa, eu consegui acertar. Vamos dar uma olhada na próxima seed. Essa daqui me parece ser um pouco mais estranha e um pouco mais incomum. Vamos dar uma olhada. Cara, olha isso. Parece que tem uma vila normal spawnada quase que dentro de uma mansão. Isso aqui é muito estranho. A gente precisa dar uma testada nessa seed. Criando o mundo novamente. E se liguem nessa parada aqui, cara. Isso aqui tá totalmente fora do normal. Aqui tem uma mansão aqui embaixo. Ela literalmente vem aqui na caverna. E aqui em cima tem uma vila. Tem uma casinha de vila. Com licença, vila, senhor. Com licença, com licença. Tem pedaços da mansão dentro. Isso aqui tá muito estranho. Tá, mas daí agora como que eu acesso essa mansão, cara? Vamos entrar no spec mesmo e tentar acessar a mansão por algum lugar. Olha só isso aqui. Tem uma casinha de vila bem aqui. Dentro da mansão. Aqui é a entrada da mansão. No meio desse é montado de terra, folha. E a mansão é literalmente engolida por essa montanha e por esse pedaço de vila aqui. Uma vila literalmente em cima da mansão. Isso aqui eu achei muito interessante. Mas os villagers aqui não devem gostar nem um pouco disso daqui. Essas vezes estão começando a ficar cada vez mais cursed, velho. Como assim? 19 blocos de altura de cacto. Eu preciso dar uma olhada nisso. Ok, eu nasci nesse lugar aqui. Então a gente tem que procurar algum bioma de deserto. Eu dei o comando aqui e o jogo me levou nesse pequeno bioma de deserto aqui. Que logo ali na frente tem uma jungle. E aqui tem um bioma de floresta. Mas aqui não tem os cacto alto. Tem até esse daqui, que é o de 3. Até que a gente poderia fazer isso daqui. E prontinho, eu encontrei o maior cacto do Minecraft. Aliás, uma coisa que eu achei legal nessa seed aqui. É que tem essa cavernona aqui bem grandona. Se liga nisso, cara. Ela é gigantesca. E bem funda, aliás. Eu não vou mentir. E dá nesse espaço aqui gigantesco. Pelo menos aqui ninguém se perde, né? Eu realmente quero ver como que é essa seed. Que é a seed do pack.png. Ué, a gente nasceu no bioma totalmente diferente. Calma aí, deixa eu fazer alguns ajustes. Carregando o mundo na versão 1.12.2. E tá bem aqui. Se a gente dar um zoomzinho aqui. Temos aquela querida imagem da pack.png, cara. Com certeza isso aqui foi um grande marco pra comunidade quando eles encontraram. Foi tirado ali. E aqui tá a nossa querida montanha. E também temos a seed do menu do jogo. Quem se lembra desse lugar, cara? O mundozinho normal aqui. E a pessoa veio nesse bloco aqui. Tirou as prints pra fazer o menu do jogo. Isso aqui é muito legal, cara. Tchau, tchau. Tchau, tchau.